Se tem uma gordura teimosa aí, aquela gordura que não sai, você até desinche um pouco, faz uma dieta, dá uma desinchada, cinturinha dá uma marcada, dá uma afinadinha, mas tem aquela gordura teimosa, parece que ela não sai, ela desinche um pouco, mas qualquer coisa que você volta, aquela gordura parece que ela volta do mesmo tamanho ou maior, aliás ela está maior, porque se você pegar os últimos 5 anos que você tem tentado emagrecer, o que tem acontecido, você não consegue emagrecer e ver essa gordura crescer mais, estou mentindo ou não? Você tem essa gordura teimosa? Se você tem essa gordura teimosa, vamos fazer o seguinte, você já deixa o like aqui, já escreve nos comentários para mim, eu tenho essa gordura teimosa, e me fala aqui que eu quero fazer mais vídeos para você, onde é essa gordura teimosa? É na barriga? É na pochete? Se é aí, esse vídeo já vai te ajudar demais com o que eu vou te ensinar aqui a fazer essa bebida, esse chá, tá? Se você tem gordura nos flancos, que é aquela gordura atrás da barriga, ali nos cantinhos, sabe? Se você tem aquela gordura ali, esse chá de hoje também vai ser perfeito para você, se você tem essas duas gorduras teimosa, esse vídeo é perfeito. Se você tem gordura nas costas, se você tem gordura nos braços, esse vídeo também vai te ajudar, tá? Mas, tem outras dicas que eu vou te dar aqui, que vai te ajudar nesse contexto geral. O foco desse vídeo é para aquela pochete na barriga e para aquela gordura no flanco. Além disso, o chá que eu vou te ensinar hoje, ele aumenta também a sua energia, porque a gente tem aqui uma substância que chama epigolocatequina, tá? É um tipo de substâncias que geram mais cognição, que geram uma circulação cerebral melhor. Essas substâncias que eu vou te ensinar aqui. Você também vai aprender hoje uma substância que reduz citocinas pró-inflamatórias, como? Modulando o seu sistema imunológico. Então, pega... Você já deixou o like? Então, pega caneta e papel para anotar tudo que eu vou te ensinar agora. E se você precisa melhorar a sua saúde, não só isso, mas o seu intestino, a sua tireoide, regular seus hormônios, manter seu peso, você está perdendo esse canal que está transformando vidas. Inclusive, você que está com o Dr. Renato aqui, já faz algum tempo, já conta aqui para essa pessoa seu depoimento. Conta aqui algum resultado positivo que você teve aqui no nosso canal. Dr. Desenchei, meu intestino funcionou, minha infecção de urina sumiu. Essa receita de hoje ajuda para quem tem muita infecção de urina, quem tem candidíase, tá? Candidíase, cisto que sumiu, mioma. Vai contando aqui os seus depoimentos para você gerar esperança no coração dessas pessoas. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Renato Silveira, mestre em medicina naturalista, especialista em nutriendocrinologia. E eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te trazer saúde e muita informação. O que eu vou te pedir para que você me ajude a salvar vidas com esse conteúdo? Nós temos pessoas que usavam tanto de antidepressivo, rivotril, frontal, remédio para perder peso, estava com cirurgia marcada, enfim, e começou a fazer hábitos que a gente ensina aqui. E essas pessoas hoje estão dando depoimentos. Inclusive, eu vou deixar o site aqui com o nosso depoimento para você ver. Pessoas que tiveram uma mudança de rota, uma mudança de jornada por causa do nosso conteúdo. E eu quero pedir para que você ande comigo. Eu quero te servir, eu quero te ajudar, eu quero pegar na sua mão e não deixar você andar mais sozinha. Eu quero que a partir de hoje que você está me vendo aqui, que esse dia não seja por acaso que você caiu aqui no canal do Dr. Renato. Mas você caiu aqui para começar um novo estilo de vida. E você vai me ouvir e eu vou te ajudar muito. Você vai aprender muito, não é à toa que a gente cresce. Eu tenho até uma Ferrari aqui, que é para lembrar que a gente tem que ter potência, a gente tem que ter equilíbrio e a gente tem que ter velocidade e beleza. Está aqui a minha Ferrari e a nossa placa aqui de mais de um milhão de seguidores que a gente chegou com esse trabalho maravilhoso. Nós chegamos, vocês chegaram junto comigo. Eu quero te pedir para você me ajudar a salvar vidas. É só deixar o like, ativar as notificações para a gente andar junto, inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Que compartilhando, você me ajuda a salvar vidas. Bora lá, pega caneta e papel que nós vamos começar hoje um grande aprendizado aqui. Nós vamos fazer um chá que não é um chá para você tomar sempre, tá? Nós vamos tomar esse chá por sete dias, tá? Não passe de sete dias. Por quê? Uma que você vai enjoar do chá. Outra que esse chá, ele é muito rico em substâncias anti-inflamatórias e outras substâncias nutritivas, tá? E se você usar essa quantidade todos os dias, pode desregular um pouco o seu sistema fisiológico. Então isso aqui é para você que, doutor, eu quero desinchar rápido. Doutor, eu quero perder peso em sete dias para fazer alguma coisa, para entrar numa roupa, para ir numa festa. Eu vi os outros vídeos do senhor, aquilo eu não quero fazer. Tem alguma coisa mais fácil? Tem. Isso aqui, tá? Isso aqui que você vai tomar pela manhã. Eu te aconselho a não tomar café da manhã no dia que você tomar esse chá, para você ter um efeito muito melhor. Ao invés do café da manhã, você toma esse chá que eu vou te ensinar aqui. Esse chá, ele tem propriedades funcionais, tá? De certas fontes que tem compostos bioativos, que auxiliam na modulação de citocina pró-inflamatória. O que é isso, doutor? Inflamação. Ele modula o teu sistema imunológico para reduzir essas células inflamatórias. E você tem que entender que se você tem gordura na pochete e gordura no flanco, é porque você tem inflamação. Você tem sim, você tem sim, ativação de fator nuclear capa beta. Ou seja, a inflamação sua está constante. Tem marcadores inflamatórios altíssimos, como o alfa e as interleucinas 1, 2, 6, 8 e 12. Suas interleucinas estão sempre lá em cima. E o que acontece, doutor, quando a minha interleucina está sempre lá em cima? Emagrece pouco e engorda fácil e engorda muito. Emagrece pouco e engorda muito, tá? Inchada sempre, constantemente inchada, constantemente retida. Por que que acontece isso? Marcação inflamatória. E esse chá, ele tem um potencial gigante de reduzir essa inflamação. Esse chá, ele pode ajudar você a tratar a sua obesidade. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai usar é o chá verde por causa da epigolocatequina. O que que é isso? Ela ajuda a tirar a gordura, literalmente, a carregar a gordura. A estimular corpos cetônicos, a aumentar a queima para virar energia. A epigolocatequina acelera o seu metabolismo. Doutor, toma o chá verde e a minha pressão sobe. Estudos mostraram que o chá verde, ele regulou a pressão de muitas pessoas. Ele mais regulou do que aumentou a pressão. Mas cada um é de um jeito. E você vai fazer o teste com você aí, ou procurar o seu médico para saber. Eu, quando eu tinha 27 anos, eu pesava 120 quilos. E eu era hipertenso. Tomei chá verde achando que eu ia emagrecer 5 quilos em um dia. E a minha pressão subiu. Chá verde faz mal? Não, minha filha. Eu comia porcaria. Eu comia pão, tomava refrigerante, comia açúcar. Meu corpo estava cheio de toxina. Chá verde é um detox poderoso. Chá verde você vai fazer xixi, vai tirar a toxina. Aí a toxina que está lá na gordura começa a sair. Você está queimando gordura. Aí sua pressão sobe, você sente mal. Chá verde? Não, a toxina que está aí dentro. Aí o que eu fiz? Foi adaptando as dosagens. Mas eu fiz só chá verde? Não, eu fiz jejum termogêneo. Que eu falo para vocês no final de todo o vídeo aqui. Então, o chá verde tem a epigolocatequina que ajuda você a carregar a gordura. Tem outra substância que você vai colocar aqui. Que ajuda muito quem tem infecção de urina, candidíase. Infecções gerais do corpo. Que é o orégano. O orégano, ele tem uma substância que chama carvacrol. O carvacrol, ele ajuda a reduzir o que? Citocinas inflamatórias, interleucinas. Onde? Onde? Onde que estão essas interleucinas? Você tem ela no corpo inteiro. Mas o carvacrol ajuda a diminuir nos tecidos adiposos. O que é tecido adiposo? Na gordura. Então, você reduz a inflamação na gordura. E quando você reduz a inflamação na gordura, você diminui a retenção. Aí é que, então, eu diminui a inflamação da gordura. E eu tenho uma substância que chama chá verde. Que tem a epigolocatequina. Vê minha gordura desinflamada. Não precisa de trabalhar com a retenção. Começa a queimar essa gordura. Olha que legal tomar isso aqui junto. Chá verde e orégano. Aí tem uma coisa. Nesse processo, seu cortisol sobe um pouco. E aí pode causar uma nova inflamação. O que a gente faz? Coloca a curcumina. Que é o açafrão da terra. Aí eu começo a desinflamar a gordura. E desinflamo o intestino. Que aí eu aumento a produção de serotonina. Que aí eu controlo minha compulsão. Então, esse chá em 7 dias, ele vai fazer muita mudança no seu corpo. Porque ele vai modular a sua parte neuroquímica. Que controla a sua compulsão. Controla a sua fome. Ele vai diminuir a inflamação nas tecidas de pouso. Ou seja, vai murchar e vai falar. Pode me queimar que eu estou pronto. E você tem ali o carregador de gordura que é o chá verde. Esse chá é perfeito para você dar aquela desinchada rápida agora. Eu não conheço ninguém que tomou esse chá 4 meses. Não tem jeito. Você vai enjoar. E nem pode. Porque você está misturando muita coisa. Isso aqui é 7 dias para você usar. E você vai ver muita diferença no seu corpo. Doutor, como que toma? Ah, não vou falar. Cadê o like aqui? Cadê o seu like? Já ativou a notificação? Para andar junto com o Renatão? Perder essa pança? Tirar essa gordura do fígado? De regular esse diabetes? Limpar esse intestino? Colocar esse tireoide para funcionar? Desce o dedo no like? Ative as notificações? E compartilhe esse vídeo? Deixa no comentário aqui para mim também de onde você está falando. Eu quero todo mundo. Se esse vídeo bater recorde de like, de comentário, de inscrito... Eu vou ver. Eu vou ler todos os comentários aqui. Vocês vão ter um presente. Para ganhar esse presente, vocês têm que estar na minha lista VIP. Depois do vídeo, você vai lá. www.h9lista.com.br Vai lá que você vai ganhar receitas gratuitas, bônus, ficar sabendo de curso, ficar sabendo de mentoria. Teve sorteio de fórmula esse dia. Teve cupom de 40% de desconto. Tem muita coisa lá. Depois você vai lá. Eu vou deixar lá na descrição. É www.h9lista.com.br Fica de olho no seu e-mail, tá? Então aqui, como que você vai tomar esse chá? Você vai tomar esse chá pela manhã de jejum. Como que você vai fazer? Esquenta lá 250 ml de água, tá? 250 ml de água. Chegou o ponto de fervura, você desliga. Coloca uma colher de chá, de chá, de chá verde. Tem gente que toma uma de sopa, mas vamos usar uma quantidade padrão, tá? Uma colher de chá, de chá verde. Uma colher de chá, de orégano. Pode ser aquela folha sequinha mesmo, tá? Uma colher de chá, de açafrão da terra. E um pouquinho de limão espremido, tá bom? Mexe tudo. Deixa descansar por 7 minutos. Coa. E toma pela manhã, com pelo menos 12 horas de jejum. Para pegar o seu fígado limpo. Permanece amanhã sem comer. Depois desse chá, tome pelo menos 1 litro e meio de água. Como a gente desinflamou e tá pronto pra carregar a gordura, eu preciso de hidratação pra ativar o seu metabolismo. Isso aqui vai ser um resultado maravilhoso na sua vida, que vai te deixar muito feliz. Mas muito feliz. Agora, doutor, eu tô com hipotireoidismo. Minha tireoide tá devagar. Doutor, meu cabelo nasce, não tem força, pode ficar, já cai. Doutor, minha unha tá fraca. Doutor, meu intestino não funciona. Doutor, meu colágeno da pele tá ruim. Doutor, minha unha tá fraca. Doutor, me ajuda que eu não sei mais o que que eu faço. Doutor, eu não tô aguentando mais. Eu tô muito cansado. Eu tô muito esgotado. Me ajuda, doutor, a fazer alguma coisa. Eu preciso de recomeçar o que que eu como de manhã, o que que eu como de tarde, o que que eu como de noite. Doutor, eu preciso de um norte. Eu preciso de alguém pra me ajudar. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa aqui que vai te ajudar. Tem um método que já ajudou mais de 70 mil pessoas. Esse cara, eu vou chamar aqui rapidinho. Ele já ajudou mais de 70 mil pessoas. E tem muitos depoimentos. E esse cara, ele tinha um método que custava mais de mil reais por mês. E deu uma louca nele, que ele tá ajudando muita gente. Fazendo uma coisa, assim, muito especial. Eu vou chamar ele aqui. Vê se é isso que você tá sentindo. Ele vai te falar. Vê se é isso que você sente. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. É esse sentimento de frustração que vem. É esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Achavam que não tinha jeito mais. Se sentiam cansadas. Desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é. Elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como, por exemplo, a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas. Devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe. Seu nível de testosterona sobe. Seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de 5 dias, 6 dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, para você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem está com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá 4 mentorias, um protocolo de 4 semanas para você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá 4 semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo está muito lento. Renato, exatamente, eu vou te ensinar 4 semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne e fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo, para a sua tireoide, para a sua progesterona, para a sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura, sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu estou te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas para você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda. Que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, sei que está fazendo, sei que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.